Música Uma colher? Uma. E aí? Música Você reparou que nós estamos hoje no segundo café da manhã com o pessoal? Ou passou desapercebido assim? Eu quase não reparei, hein? Gente, é a vontade. Fiquei à vontade, tá? Nossa senhora, hein? Quem diria? O segundo café da manhã, hein? Muitos acreditaram que a gente não ia chegar nessa marca. No número 2. Nesse número? Ah. E olha aí a gente pegando o contrário. É, mas foi difícil chegar nesse número. A gente fez o melhor, né? Ah, eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha desde o primeiro, que olha. Mas e aí, pessoal? Vocês aprontaram muito no carnaval? Como é que foi o carnaval de vocês? Sobreviveram? Bom dia, Alias. Bom dia, é verdade. Ou boa tarde, ou boa noite, depende. Bom momento, né? Pra você que tá assistindo a gente aí agora. Bom momento. A gente ficou aqui em casa no carnaval, a gente não viajou. A gente não viajou por motivo de preguiça, estradas lotadas e tudo mais. Mas a gente foi rapidinho pra uma cidadezinha aqui perto pra almoçar com a família. Criança pequena também. Isso. A logística era muito grande. Acho que não tinha como a gente desgastar tanto assim. E aí a gente ficou em casa. E pra nossa surpresa, a rua da nossa casa era a rota de um bloquinho aqui em São Paulo. Então isso significa que a nossa rua ficou abarrotada de gente. Cheia de purpurina. Nossa senhora. Sempre que eu diria, tinha purpurina dentro da minha casa. Eu moro no 12º andar. Tava voando. Voando a purpurina. Foi o carnaval mesmo da purpurina. E aí, olha que loucura. Como muita gente aqui do prédio é jovem e gosta de carnaval e é carnavalesco, eles começaram a convidar os amigos que estavam no bloco pra entrar pra casa pra ir no banheiro. Até então tudo bem, né? Todo mundo tem o direito de mijar. Todo mundo é filho de Deus. Mas coitado do porteiro, meu. Nossa, o porteiro ficou maluco. Mas fora o porteiro ter ficado maluco com esse entre-sais de tanta gente, porque realmente era um mar de gente passando na frente de casa. Tipo, na rua tava gritando, quem quer no banheiro? Vamos! Aí tipo, 20 pessoas. Mas qual que é o problema dessa brincadeira saudável? Que nessa de ficar entrando um monte de gente, o nosso prédio é um prédio antigo, o elevador também é um elevador antigo, não fizeram a atualização dele ainda. E aí ele não aguenta a gente. Não aguenta muita gente. E aí entra... O limite era seis pessoas. É seis pessoas dentro do elevador. Entrava dez pessoas, doze pessoas, o quanto coubesse. O que aconteceu, os dois elevadores quebraram. Os dois. Inclusive com gente dentro. E aí a gente tava com uma criança, que vocês não sabem, a gente tem uma criança que tá ali de boinha, mas a gente tem uma criança, e a gente tinha que subir doze maravilhosos andares. E descer e subir. E descer e subir. Mano, que carnaval gostoso, hein? E por que, tipo, a gente teve que subir e descer tanto? Porque como a rua tava abarrotada de gente, o cara que arruma o elevador não conseguia chegar até aqui, com equipamento. Mas pra gente não tem problema, sabe por quê? Eu tenho exercício. Saúde na rotina. Ah, gastira esse canal? Vem na cama, deixa aqui ó, em algum lugar. Saúde na rotina. Onde quer que vocês estejam agora? Provavelmente em casa, né? Não sei, mas eu tô aqui imaginando onde quer que vocês estejam agora. E nesse ritmo de carnaval, eu aproveitei que estava com o tempo um pouco livre em casa, e aí eu resolvi separar algumas fantasias pra mostrar pra Dasha. Porque nós temos essa tradição de sermos um povo incrivelmente inteligente, maravilhoso e criativo quando o quesito é fantasia. E aí eu deixei aqui algumas que mais me chamaram a atenção, e eu acho que a Dasha vai curtir, e vocês também. Provavelmente vocês devem ter visto essas fantasias ou não, porque bombaram nas redes. E aí eu vou mostrar aqui algumas pra Dasha. Vamos, vamos, vamos. Ó lá, a primeira pra já começar bem, que isso aqui é muito brasileiro. Alguém foi fantasiado de atrasado do Enem. Incrível. Ele fez a fantasia, um portãozinho, um cadeado, tipo, uma corrente com um cadeado, um reloginho marcando meio dia e doze, e a carinha dele, tipo, de sorpresa. Que incrível. Nossa, gente, aliás, eu me diverti muito o ano passado, o Ali tava me mostrando esses atrasos de anime. Tivemos desculpas, fui fazer cabelo, né? Ah, fui na 25 de março. Por que você não foi outro dia? Achei que ia dar tempo de passar na 25 de março e fazer a prova. Ai, meu Deus do céu. Essa parte é muito engraçada. Pra mim, o mais doido, até um tempo atrás, tinha uma menina, que era, sei lá, o quarto ano que ela perdia a prova. Ela era, tipo, famosa em perder a prova sempre. Não sei. Mas eu acho que ano passado já melhorou um pouco. É? Agora já tava mais ligeira, era bem pior antes. Porque agora, quem chega atrasado, vira meme. Então a galera já fica meio ligeira. Apesar que também surgiu pra galera que vai, de propósito, chegar atrasada fingindo ser um atrasado pra aparecer. Uau. Essa fantasia eu adorei. Eu acho que é uma das campeãs do carnaval de 2017. A gente tá falando de boca cheia, desculpa. Que é a fantasia de abacate! Olha que maravilha! Que legal! A barraguinha da barriguinha é um caroço. Nossa, você tem que ter um corpo preparado pra essa fantasia, né? Sim, eles treinaram pra isso. Não é assim, ah, vamos fantasiar de abacate. Não, não, não. Eles estão há quatro meses numa dieta rígida pra conseguir esse shape aqui, pra fazer a... Que incrível! Esse cosplay de abacate maravilhoso. E aí nós também temos as fantasias políticas, porque esse ano é um ano polêmico, né? A política internacional. Então a gente tem aqui, ó, a fantasia do Trump e os mexicanos no muro. No muro. Tem até uma criança aqui, ó. Nossa, isso provavelmente é uma família inteira, né? Fez essa. Pegaram a pessoa mais parecida da família com o Trump, fizeram o muro e o resto de mexicano. Os brasileiros são os melhores, não, sério. Autoironia! Autoironia! Alguém falou que a palavra existia, né? Autoironia. Sim, sim, autoironia. Agora você não pode me falar que não existe. Eu não falei que não existia, eu falei que era uma ótima palavra. E que a partir do momento que você falou, passou a existir na minha vida. Eu adotei essa palavra. Aqui, ó. Essa daqui é um meme em forma de fantasia. É um dos meus memes favoritos na história da internet, que é a grávida de Taubaté. Ah, eu lembro! Lembra dessa? Aham, te mostrei. E aí, ó lá, o cara foi fantasiado de grávida de Taubaté com barrigão. Muito bom, né? Muito bom. A grávida de Taubaté também é incrível. Como as pessoas acreditaram naquilo? O Edu Guedes chorou. Quando ele estava dando a casa lá, o enxobal, essas coisas, ele se emocionou. Com a história da grávida de Taubaté. E chorou. O pessoal vai, sei lá, vai atender vocês? É emocionante. O Brasil se emocionou. Aí, aqui do vídeo, do vídeo passado, vou colocar por aqui, a galera foi fantasiada de entregador de gás. Ah! Fizeram os botijãozinhos de gás de galão de água. Ô, gás! Ô, gás! Que boa! Aprendi! Ô, gás! Os matrigás! Os matrigás! Pra quem não sabe, em russo ainda. Legal, gostei, gostei. Não, brasileiro é um povo muito criativo. Meu Deus! E alguém foi fantasiada, uma mulher foi fantasiada de palitugina. Boa! E eu acho que essas são as fantasias mais legais, que a galera para em casa pra criar uma fantasia e não, tipo, compra uma fantasia e vai pra rua. Aí tem a de Pac-Man, essa daqui, né, tradicional zona, mas também parece ser home-made. Claro, é esse. Tem um espação aqui pro mano respirar. A saída pro braço. Acho que ele só descobriu que tinha que ficar de braço pra fora no dia, né? E flup! Enfiou o braço pra fora da fantasia. Rasgou e pronto. Ah, e lógico, né, teve um bom dia inteiro da galera se fantasiando de Beyoncé, do inside gestante que ela fez. Eles também poderiam se vestir de abacate, né? Sim, toma um shake. Essa fantasia ficou uma merda. Meu Deus, eu não ouvi isso. No café da manhã. Tiveram várias dessas, mas eu só achei agora. Essa daqui, mas essa que também tá muito boa. Que é daquele vídeo do Silvio Santos, que ele viralizou de novo, né, há um tempo atrás. Ah, o menininho, né? Que canta a raça negra pra falar, ah, meu amor, não fique triste. Nossa, eu quase chorei naquele vídeo. Nossa, o Silvio Santos judiou, né, Dani? Jodiou. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tô chorando. Cadinho. Mas engraçado, quando eu não era mãe, eu não se sentia, tipo, doída. Não, agora quando eu virei a mãe, nossa, esses tipos de coisas me deixam com lágrimas. Ó, tadinho do menino. Mas ele ganhou a fotografia, fotografia com raça negra. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também, em algum lugar aqui. É muito bom o vídeo. Ganhou, mas ele queria, assim, 500 reais. Não, mil. Mil. Mil que ele vai fazer, você quer 500 reais ou fotografia com raça negra? Aí eu vou fazer o seu sozinho aí, você quer mil reais ou fotografia? Mil reais. E os caras já estavam atrás, já. Não, você entendeu errado. E vocês também, pessoal, mostrem pra gente as fantasias que mais impressionaram você nesse carnaval. Deixa o link aqui pra gente dar uma olhada e dar risada junto com vocês. E muito obrigado, cara, pelo apoio. Caraca, vocês são incríveis. O vídeo passado gerou uma interação animal. Vocês colocaram um monte de coisa que a gente nem sabia. Deram uma aula de calma pra gente. Mostraram qual que era a versão original. Um monte de banda russa que nem a Dasha conhecia. Não, eu fiquei impressionada, na verdade, com o conhecimento de música russa de vocês. Impressionante. Eu não fazia ideia que vocês conhecem tanto. Realmente achava que o básico, os mais catuxa e pronto, acabou. Mas vocês conhecem muita música e muita música atual. Realmente a gente adorou ter tanto retorno de vocês. É muito legal. Mesmo se a gente não respondeu todos os comentários, a gente lê todos. E tentou ao máximo responder ontem. Era realmente muita gente. Mas realmente, obrigado. E também não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que você aparece por aqui. Seja muito bem-vindo. Tem um monte de coisa bacana pra você ver por aqui. E lembrando que quando a gente chegar em 10 mil inscritos, a gente vai contar como a gente se conheceu. Então ajude aí compartilhando esse vídeo com a galera. Carrapaseada. Coitados, eles estão criando uma expectativa, né? Tá, a vida é assim. A gente se conheceu assim. Prazer, Sudacha. Opa, todo mundo olha. Quem se apaixonou? Mentira! Não perca esse vídeo que vai ser incrível. Bomba-cha, pô. Então é isso. Até segunda-feira. Tchau. Tchau.